Nervo trigêmeo, aqui é o tronco trigeminal, o gângrio do nervo trigêmeo e os três principais são o oftalmico, o maxilar e o mandibular. O oftalmico passa pela fissura suborbital, o maxilar passa pelo forame redondo, chega na fossa pterigopalatina e viram três ramos principais, que é o zigomático, esse aqui, nervo infraorbital, entra na fissura infraorbital e sai pelo forame infraorbital, lançando seus ramos terminais lacrimal inferior, nasal e labial superior. Nervo infraorbital ainda, tem um nervo alveolar superior posterior, que inerva os molares, exceto a raiz mesovestibular do primeiro molar superior. Nervo alveolar superior médio, está em verde, inerva os pré-molares e a raiz mesovestibular do primeiro molar superior. E o nervo alveolar superior anterior, inerva os dentes anteriores. E temos o nervo pterigopalatino, que é a origem dos nervos nasopalatino, nervo palatino maior e nervo palatino menor.